O Tribunal Superior Eleitoral terminou a inspeção técnica na fábrica onde estão sendo produzidas as novas urnas eletrônicas em Ilhéus, na Bahia. A repórter Carol Lasno tem as informações. A inspeção faz parte de um controle rigoroso de qualidade aplicado durante a fabricação das urnas. Além de realizar testes em laboratório, a equipe do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação visita a fábrica onde as urnas estão sendo produzidas e verifica todo o processo de produção. O objetivo é garantir a segurança do equipamento. A urna não é um computador normal, é uma máquina específica. Ela tem uma responsabilidade incrível de viabilizar a votação eletrônica e, mais do que isso, ela tem que funcionar por 10 anos, pelo menos. Nenhum produto eletrônico é projetado para isso. Então, ela tem que ter uma qualidade extremamente boa para você ter essa garantia. A inspeção é feita em três momentos. A primeira, que acaba de acontecer, tem o objetivo de analisar todo o processo de produção, além dos materiais utilizados e outros itens. A equipe do Ministério retorna em agosto, quando a produção estará a todo vapor. E a terceira verificação é feita no fim do processo, com quase todas as urnas já fabricadas. O CET acompanha tanto na prototipação dos testes laboratoriais, quanto nos auxilia, tecnicamente, na inspeção dessas características de qualidade de produção da fábrica. Eles também podem inspecionar o processo produtivo, onde os robôs colocam em solda os componentes, em Manaus, da placa-mãe que é fabricada lá. Para verificar se eles estão atendendo essas normas internacionais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.